Fala, rapaziada! Tá no ar o ranking dos participantes do Power Couple. O programa tá gerando entretenimento e me sentindo a obrigação de trazer esse ranking aqui. Vamos lá! Mas antes de entrar aqui no nosso papo sobre o Power Couple, gostaria de deixar um recado pra você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre Power Couple, sobre reality shows, sobre TV brasileira, sobre cultura muito popular brasileira, inscreva-se aí no canal do Brasil que deu certo, que dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira, beleza? Como eu disse semana passada, Power Couple não é um reality show para todos. Se fosse um filme, seria aquele filme mais alternativo, assim, um filme com umas cenas muito boas, mas que infelizmente não é pra todo público que chega. Eu só digo uma coisa, azar de quem tá perdendo. Dito isso, vamos lá, vamos ao ranking dos 12 casais que estão atualmente no programa. Em 12º lugar temos Yves e Nandinho. Bom, se existe um casal planta nesse programa, esse casal, sem dúvida, é Yves e Nandinho. Absolutamente sem nada pra falar sobre eles aqui. A partir de agora não tem mais planta, né? Então você vê só a qualidade do programa que a gente tá assistindo, né? Entre 12 participantes, ou melhor, 24, né? Uma vez que são 12 casais, 11 entregaram algum tipo de entretenimento. Vamos lá, em 11º lugar temos Haddad e Luana. Até mesmo o ex de férias com o ex tá gerando algum tipo de diversão, né? É justamente porque ele ficou puto com o comentário do Sr. Albert Rapaziada, que falou que alguns participantes estão lá de férias com a atual. Ou seja, ele veio falar que eu estava de férias com a minha atual. Tá aqui a minha parceira extremamente ofendida pelo fato que você falou. Cara, o Power Campo é muito genial. Depois ele ainda ficou revoltado quando o Albert o acusou de ter jogado cerveja nele na festa. E aí ele falou, não, eu só tava brincando lá, como joguei a cerveja em você. Fechou? Fechou. Jogar a cerveja pra cima pra pegar em mim quando eu tô lá no sofá também. Pegar em você? É. O Haddad, quando quer, ele gera bons momentos. Mas no resto do tempo, o casal geralmente é bem planta. Em 10º lugar temos a Baronesa e o Rogério, né? Também conhecidos como os pais do MC Gui. A Baronesa e o Rogério também deram uma pagada essa semana aí, uma vez que a Andrea, do Naim, mudou um pouco o foco dela ali. Eu imagino que deve ter um momento que deve cair a ficha da galera lá dentro, né? Você percebe, você se dá conta do tanto de maluco que tem ali dividindo o mesmo teto com você, que você mesmo resolve se acalmar um pouco. Em 9º lugar temos Elisa e Adbala. Um reality onde no ranking dos participantes o Adbala está em 9º lugar é porque é um reality muito bom. Você vê que não existem plantas aqui, né? Mas temos que admitir que essa semana o Adbala estava um pouco mais apagado do que na semana anterior. Talvez isso seja a estratégia de quem quer ser campeão, né? Às vezes precisa dessa recuada aí pra não ficar tanto no olho do furacão, né? Pra não ser tão visado na hora das votações. Até a treta com o casal Brenda e Matheus ficou mais leve, ficou mais respeitosa essa semana aí. Apesar de um colocar o outro como casal fraco ali no quebra power dessa semana, não teve a mesma baixaria que rolou na semana passada. Jogo correto do Adbala, mas pecando aí pelo lado do entretenimento. Em 8º lugar temos Dinei e Erika. A mesma coisa que eu falei pro Adbala serve pro Dinei. Um reality que tem Dinei em 8º lugar é porque é um reality que tá muito cheio de protagonistas. O grande momento de Dinei essa semana, por exemplo, foi quando ele passou gritando Silêncio! Tipo o professor Girafales fazia, quando a casa inteira tava tretando ali durante a votação. Silêncio! Obrigado, Dinei! Silêncio! Porém, raramente estamos vendo Dinei no meio das principais confusões. Tudo que a gente vê, na verdade, é ele sentado do lado da mulher fazendo aquela cara de poucos amigos. Em 7º lugar temos o Bruno e Michele Passa. Todo mundo achando que o casal Passa seria a planta e aí, do nada, o Sr. Bruno Passa se revoltou na última formação de DR, mais especificamente ali com o Sr. Albert Rapaziada e suas metáforas. Rabo de baleia e cabeça de sardinha. Isso, tipo, vocês são rabo de baleia ou não entendi. Não passei o nome de ninguém. Do nada, o cara se levantou e começou a gritar, assim, e foi bom demais, porque eu imagino que ninguém na casa tava esperando por isso. Não, porque você falou que eu sou rabo de baleia. Eu não falei de você. Eu não falei seu nome em nenhum momento. O cara totalmente revoltado, né, depois de ter sido acusado de que só dorme e toma sol. Você é muito quieto. É isso que eu tô fazendo aqui na casa? Toma sol e fica com minha esposa? Nem peço. Não, por que Deus. E ele revoltado com o seu sotaque ali de Guiné-Bissau, deixa tudo ainda melhor. Como é que eu vou botar a boca calado? Ô, Bruno, não, não. Bruno, eu te favorei. Ah, não vou assistir. Ele mesmo tá se contrariando. Eu, hein, Bruno. E Shelly Passa, no último Quebra Power, também não deixou barato ali pro senhor Albrecht, rapaziada, e o acusou de soberba ali, né, com essa história aí das metáforas. Gostei demais, ó. Casal Passa aí me surpreendeu positivamente. Em sexto lugar, temos Gabi e Cartoloco. Cartoloco acendeu essa semana aí, né, principalmente depois de ter sido desestabilizado aí pelo senhor Albrecht e rapaziada. Você vê quantas vezes eu falo senhor Albrecht e rapaziada nesse vídeo, né, sinal de que o cara foi muito importante essa semana. Bom, Cartoloco ficou completamente maluco, né, gritou, se descontrolou, apontou o dedo. Não aponta o dedo, por favor. Cara de pau, aponta o que o senhor quiser. Aponta. Disse que apontava o dedo se quisesse, foi acusado de fazer VT. Faz o seu VT. Tá, abraço aqui, então. Beijo, te amo, lindão. A Gabi, a mulher do Cartoloco, também é boa de se meter nas brigas ali, principalmente depois que ela foi acusada pela Adriana, rapaziada, de ser formada em realities. Eu, reality, vou ser formada em reality. Não sou formada em reality. Eu nunca passei perdido em reality. Tudo isso porque ela já trampou em produção de reality e tal, mas, pô, até aí, né. O que importa é que Gabi e Cartoloco acordaram pro programa e tá sendo muito bom também. Em quinto lugar temos Anny e Pelanza. O casal Restart é bom demais, ainda mais que eu vejo eles ali como um dos únicos capazes de usarem inteligência emocional pra desestabilizar o casal rapaziada. No último Quebra Power, a Anny ficou falando, né, sobre o riso sádico que o Albert fica dando e sobre como ele sempre se coloca como inteligente e os outros como ignorantes. Somos melhores, né, sempre essa visão de não entendeu? Dá um Google. Como na frase que ele falou pra galera procurando o Google, o significado das metáforas lá. Não cabe a mim explicar e sim vocês entenderem ou dentro do jogo ou quando sair dá um Google vão entender. O casal Restart ganha pontos essa semana também porque a Anny ficou puta com o Pelanza que tava fazendo brincadeira de mão ali, né, e aí simplesmente colocou o nosso herói pra dormir na poltroninha do quarto. Uma cena incrível. Detalhe que foi uma treta totalmente nada a ver, né, o Pelanza sem querer bateu na cara da Brenda levantando a mão e aí tava tudo bem, ele pediu desculpa, ela falou que tava tudo bem, o Matheus depois ficou brincando com ele, se agarrando ali no chão. E aí ela putaça, eu não quero brincadeira de mão. Então tá, né. Em quarto lugar temos Carol e Mussunzinho. Carol continua sendo uma participante fundamental do Power Couple. Eu tenho a impressão que ela estudou muito bem grandes participantes de realities da Record, né, tipo a Nádia, e entrou lá pra ser essa participante. Fica afrontando a Brenda em toda oportunidade que ela consegue e mostrou porque o Mussunzinho mereceu ser chamado novamente pra um reality da Record. É muito bom ver o Mussunzinho tentando ser educado, né, explicando o porquê do voto e aí do nada ela vai e mete um, é, ninguém tá falando com você, fia. O que que foi? Gostou? Leva pra casa. Tá falando de mim? Fala na minha cara. Leva pra casa, amor. Em terceiro lugar temos Brenda e Matheus. Apesar de não ter sido uma semana tão bombástica quanto as primeiras, grande parte das tretas ainda estão passando por Brenda e Matheus. Um destaque muito grande pra confusão criada por Andrea e Nain no último Quebra Power. Aparentemente o Nain já tava planejando armar o barraco nesse Quebra Power porque o Matheus tinha comido mais churrasco do que o resto da casa. A Brenda e o Matheus seguem numas tretas aí com a Carol e o Mussunzinho e com a Elisa e o Adbala, porém tretas mais normais, assim, vamos dizer assim, né, do que foi essa treta com o Nain. E aí temos o nosso segundo lugar, Nain e Andrea. O homem que estava com medo de rolar um assassinato no programa na semana passada simplesmente foi quase o responsável por rolar esse assassinato essa semana. Primeiramente que ele ficou puto que o Matheus tava pronunciando Nain como Narrim, né, e aí ele falou, não, não, o H não se fala, é Nain. Nain, no R não tem R. É Nain, N-A-H-I-N. Vai, de novo. O Nain, cara, ficou simplesmente insano durante esse último Quebra Power aí e resolveu desafiar aí o casal Brenda e Matheus pra ir pra uma DR juntos com ele. Eu prometo ficar em último lugar na prova dos casais. Vamos nós dois pra DR. Você topa ou vai acordar? Segundo o próprio Nain, eles voltaram da última DR com uma porcentagem alta porque o público quis assim. E aí resolveram desafiar eles. Mas nós descemos pra DR e voltamos. O público colocou a gente de volta assim com uma expressiva votação. Lembrando que esse era o homem amado por toda a casa, né, que toda a casa fez festa ali quando ele voltou da DR. Vai achando que tem planta no Power Campo. Cara, o homem ficou maluco por ter sido colocado como casal fraco pelo Matheus e pela Brenda. E simplesmente ficou lá falando, chamando ele de moleque, né, e se é homem, vem pro pau comigo. É um moleque do caralho covarde. E se é homem, vem pro pau comigo. Isso sem falar da Andrea, né, que conseguiu tirar o Matheus lá também completamente do sério. O rapaz que tanto falava lá, que não gritava com a mulher, né, acabou sendo desmascarado pela mita, a Andrea aí. A Andrea chegou a disparar que a Brenda tava calma nesse dia aí porque tava cheia de ansiolítico. Não é demais de fingida, Brenda? Tá cheia de ansiolítico, né? Por isso você tá calminha assim. Cara, é sério, é uma pena que a Record não passa isso ao vivo. Em primeiro lugar, não tem jeito, não tem outro, é a Adriana e Albert. Não tem jeito, cara. Se pegar tudo o que aconteceu na última semana, é impossível não afirmar que Adriana e Albert não são os protagonistas desse programa. O senhor Albert, rapaziada, ele é uma mistura de Arthur Aguiar com o velho do Rio e que usa umas referências pop, assim, tipo luva de pedreiro, do nada, e fica gritando receba. Como disse o Cesar Monstros, eu fico só imaginando ele indo... Eu fico imaginando ele indo na loja de material de construção antes do Powercampo começar, só pra comprar a luva de pedreiro pra fazer essa presepada aí. Enfim, Adriana e Albert estão se mostrando o casal fênix dessa temporada, né? Um casal polarizador, amado por uns, odiado por outros, mas sem dúvida nenhuma fundamentais. Não tem como não dar mérito pro homem que conseguiu tirar o casal passa da passividade, vamos dizer assim. As metáforas lá com o rabo de baleia e cabeça de sardinha construíram uma mansão Power na cabeça aí do Bruno Passa. Como se não bastasse, construiu também uma barraca na cabeça do Haddad, né? Depois que ele falou da comunidade hippie e que alguns participantes estão lá de férias com a atual. É verdade que o Albert não tem um estilo tão agressivo quanto outros participantes, mas de maneira quase silenciosa, ele vai jogando umas bombas muito poderosas ali dentro. A Adriana, da rapaziada, também não fica atrás, né? E segue firme aí com as suas viagens, por exemplo, afirmando que a Gabi do Cartolouco se beneficia nas provas porque ela é produtora de realities. Essa tretinha aí, inclusive, gerada pelo casal rapaziada também, foi suficiente pra tirar o Cartolouco aí da sua zona de conforto. Então é isso. Adriana e Albert, o casal número um dessa semana, não tem jeito, é o casal fundamental do Power Couple neste momento. E por enquanto é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto, comente e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem o botão Inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira, beleza? Considere também se tornar membro do nosso canal. Tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo todo mês. Lives exclusivas e vídeos exclusivos também. Tudo isso por um valor bem pequeno, que provavelmente não vai fazer muita diferença pra você, mas pra gente vai fazer bastante, tá certo? E entre também na nossa lojinha, www.obrasilquedeucerto.com.br Lá você encontra diversos produtos, como camisetas, canecas, pano de prato, meias, chinelos, etc. Muita coisa legal, muita coisa bacana. Eu sei que você vai gostar, tá certo? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho